Música Chuva fina na calçada, sinto frio Ninguém passa pelas ruas, nem me vê Assim como as águas correm para o rio Tô correndo quanto tempo pra viver Sou mais um menino triste que não sabe Dessa vida quando vem, aonde vai? Eu só sinto uma tristeza que me bate Nunca conheci mamãe nem papai Não sei o que é que eu vivo no mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei que a minha cama é neste momento Um bom betão de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Quantas vezes sinto fome, sou esperto E descolo a carteira de alguém Na verdade eu sei que isso não é certo E nesse, nesse escasso, me do bem Quando chega o Natal eu também choro É que nunca um presente eu ganhei Se papai do céu não sabe onde eu moro Levantei meu endereço mesmo assim Não sei o que é que eu vivo no mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei que a minha cama é neste momento Um combertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Amiguinho que encontro pela esquina Também sofre como eu a mesma dor Não encontro vento, cola e gasolina É difícil entender o que é o amor Mas se um dia na estrada do perigo Encontrares nessa jeita de um bordel Lá no chão o meu corpinho estendido Eles vão saber na vida quem fui eu Não sei o que é que eu vivo no mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei que a minha cama é neste momento Um combertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim E a minha cama é um banco de jardim E a minha cama é um banco de jardim E o número de jardim E a minha cama é um banco de jardim E a minha cama é um banco de jardim E o número de jardim Obrigado.